O mês de julho chega e com ele nossa fé resplandece. A alegria pulsa em nossos corações, nossas famílias se unem em uma só oração. Foram dois anos sem nos encontrarmos pessoalmente, mas esse ano será diferente. Juntos faremos desta a maior festa de todas. A CIDADE NO BRASIL Caicó, cidade abençoada por Santana, teu povo se enche de esperança. Nessa fé que sempre alcança, em tuas festas quero estar. No Itãs vou mergulhar, na ilha de Santana me encontrar. Ela vai me abençoar, o artesão e o seu bordado. O artista iluminado, quanta história, arte e tradição. Tua cultura me enche o coração. Caicó, capital do ser e dó. Meu orgulho é o sol. Nossa gente faz direito. Nossa gente sabe o jeito. Caicó, terra de quem faz bem feito. Com uma gestão séria, criativa e comprometida com o bem-estar do nosso povo e cuidado com as finanças, a Prefeitura de Caicó, mesmo diante das dificuldades, vem apresentando resultados positivos, melhorando a saúde com o novo Hospital do Ceridó, cuidado com os projetos e obras em andamento e o desenvolvimento de Caicó, transformando a vida do Caicóense e dando-lhe orgulho de viver nessa terra de quem faz bem feito. Caicó, capital do ceridó. Meu orgulho é um só. Nossa gente faz direito. Nossa gente sabe o jeito. Caicó, terra de quem faz bem feito. Caicó, caicó, caicó. Nossas peças são produzidas com todo cuidado para levar qualidade aos nossos clientes. A Del Raíssa Langerie é sinônimo de conforto, perfeita para quem não abre mão de se sentir bem em qualquer ocasião. Vendas no atacado e varejo. Del Raíssa, patrocinadora oficial da Festa de Santana 2022. A Eletrocente é uma empresa com 30 anos de mercado no segmento de material de construção. O maior mix de produtos e alto padrão de qualidade. Aqui você encontra variedades de tintas, porcelanatos, pisos, material de irrigação, elétrico e muito mais para sua reforma ou construção. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Augusto Monteiro, 519, no centro. Caicó, telefone 843-417-1337. WhatsApp 849-9416-1337. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Eletrocenter Caicó. Eletrocenter, desejando a você e sua família uma feliz festa de Santana. O Grupo Ligue Zarb está em festa. São 40 anos de tradição, credibilidade e grandes vantagens para você, cliente. Temos o orgulho de fazer parte desta terra, valorizando o trabalho da nossa gente. Garanta as melhores promoções no Ligue Zarb Caicó. Feliz festa de Santana. Desde menino, aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa, está tudo o que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Neste mês especial, viva os melhores reencontros, saboreando produtos genuinamente caicoenses. São sorvetes, picolés e cremes para acompanhar com toda a sua família. Feliz festa de Santana. Eslupe sorvetes, feitos de puro sabor e amor. Festa de Santana é fé, tradição, reencontro e esperança para o povo seridoense. No supermercado Santa Rita, você encontra um espaço amplo e uma equipe capacitada, pronta para oferecer o melhor preço e qualidade da região. Queremos proporcionar a melhor experiência para o povo caicoense. Esse é o nosso objetivo há mais de 27 anos. Nesta festa de Santana, visite a nossa loja e aproveite as melhores ofertas. As Massas Vitaquero tem quase duas décadas de história de muito sabor na mesa do seridoense. Contamos com equipe capacitada e equipamentos com tecnologia de ponta. São bolachas e biscoitos doces e salgados com altíssimo padrão de qualidade. Conheça todas as nossas delícias que já fazem parte da tradição da mesa de todos os caicoenses. Massas Vitaquero, um sabor irresistível. Amanhã estaremos juntos aqui encerrando a parte cultural da festa de Santana. Mas agora eu vou sair pelo meio do pavilhão com os bilhetinhos do sorteio. Ah, é verdade. Quando vocês virem alguém de preto com a plaquinha nas costas, já sabe que é Gleibinho. E amanhã nós vamos também cantar assim, sertaneja se eu pudesse, se papai do céu me desse, um espaço pra voar. Salete já tá se desmanchando de emoção. Oh, uma salva de palmas pro nosso vigário maravilhoso. Dalvanira Lopes, boa noite, vem pra cá. Boa noite. Que coisa boa vem esse pavilhão lotado. Eu tava achando que ele ia leiloar nós duas. Ah, tá. Esse aí leiloa tudo, consegue leiloar tudo. Gente, já estamos aqui com o horário bem avançado. Isso. Vocês vão curtir um maravilhoso show. Dois grandes shows, na verdade. Dois grandes shows hoje. E lembrando que o nosso pavilhão cultural é uma promoção da paróquia de Santana e a CAF, Associação Cultural Amigos da Furiosa, em parceria com o Sesc RN e o município de Caicó. Patrocínio de Seridoplast. Ligue Zarb. Eletrocenter. Café Santa Clara. Frisco. Vitaquero. Eslupe Sorvete. Del Raíssa e Cali. Casa do Sertanejo. Tim e MC Telecom. E lembrar pro pessoal amanhã, Dalvanira, a programação. Às 10 horas da manhã, tem a missa na Matriz, né? Aqui na Catedral. Aí, às 2 horas da tarde, inicia a live Minha Catedral. Minha Catedral. Que será transmitida aqui pela TV Curtição. À tarde, a partir das 16 horas, começa aqui a preparação pra procissão. Pra procissão solidária. E a procissão solidária. Amanhã todo mundo traz um quilo ou mais de alimentos não perecíveis. E a missa pós procissão, né? E também essa parte de aclamação, os louvores, vão ser na Avenida Seridó. Quando o pessoal vier de frente, a caminho da ilha, o palco vai estar lá. Não vai fazer essa entrada pra cá. Por causa da quantidade de pessoas, pra evitar tumulto. Então, vai ser ali na Avenida Seridó mesmo. E aí, depois da missa, depois da bênção final, vem aqui pro palco do pavilhão. Onde vai acontecer os shows, né? Vão acontecer os shows de Fátima Moraes e o de Padre Gleiber logo depois. Exatamente. Gente, o sentimento já é de saudade. Foram 12 noites de pavilhão. 10 de festa. 9 de novenas. E o sentimento já é de saudade. Festa de Santana 2022. Voltando ao nosso formato original. Com esse povo lindo. Que alegria. Que maravilha. Com certeza, dias incríveis vivemos. Já estamos na reta final. E hoje, mais um grande show. E super esperado também, né, Miriam? Com certeza. E lembrando que nós temos o apoio de grandes empresas pra que isso aconteça. É um apoio da 2M, 95FM, a Dona do Lar, a Graciosa, a Cari Tecidos, a Laniótica, Ateliê Ambrósio, Bioanálise, Brisanete, Caicó Diesel, Casa e Luz, CDS, Comarketing, Cúria Online, Dona Gertrudes, Dr. Giovanni e Dr. Zé Bezerra, do Prato, Faz Produções, Faculdade Católica Santa Terezinha, e Educandário Santa Terezinha. Vai que eu fiz de ouvida. Foco Turismo. G2 Veículos. House, Pisos e Ambientes. Laboratório Exato. Luiz Carrara. Mimos da Ju. New Tech. Nova História. Panificadora Seridó. Paraibana Cópia. Placa Veículos. Grupo Plena. Posto Caicó. Posto F Ramos. Produtos Caicó. Próxima. Rádio Rural. Raí Autopeças. Realce Calçados. Referência Comunicação. RK Contabilidade. Sertão Jucurutu. Sim Crede. TV Curdição. Ivânia Fontes. Oi, oi, oi. Chegou, Marielle? Mãe. Mãe. Chegou? Lembrando, gente, que além desse leilão relâmpago que aconteceu agora com essa imagem belíssima, continuamos aí na venda dos bilhetes do Oratório. Glebinho já está por aí, né? Glebinho já está por aí. 10 reais apenas e você pode comprar com ele, mas também pode falar aí com o pessoal da paróquia. Nós temos o número aqui que é o 9-9401-8474. Você pode falar com o pessoal, você que está de fora, você que está longe, que está distante, que está acompanhando a gente aí no Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, aonde o sinal da telinha da TV Curdição está indo e o canal 175. Com certeza. O primeiro canal TV a cabo de Caicó para o mundo. E hoje ainda não é o encerramento, mas eu quero aproveitar aqui o ápice da festa para agradecer a toda a equipe, a equipe da festa que organizou, a equipe que vem há meses já planejando cada detalhe e a equipe que está, meu filho Daniel Vicente Uncheiro, e a equipe que está organizando ainda hoje, né? Porque tudo isso para acontecer precisa de uma mão de obra de qualidade. E os nossos amigos, parceiros da referência da TV Curdição, da segurança, do pavilhão, dos barracões, da igreja, da catedral, enfim, todos que estão trabalhando na nossa festa, um abraço para vocês, obrigada. Dias de sono, os meninos estão ali no estúdio assim, ó. Equipe Curdição! Equipe Curdição que está se desdobrando. Vamos aplaudir essa equipe, gente. Toda essa equipe da organização da festa. Merecem os aplausos, porque é muito bom vir para a festa, curtir, né? Mas a galera que está trabalhando, trabalha com amor, em devoção a Santana, a nossa vozinha. E aí alegra o coração quando escuta Padre Gleiber e os outros padres, o nosso bispo, gritando Viva Santana! Essa é a alegria do nosso coração, o coração caicoense, seridoense. Sentimento de gratidão a todos, o nosso muito obrigado. A equipe, toda a equipe, pastoral, a gente sabe que a equipe da paróquia é grande, que se empenha bastante para que tudo aconteça da melhor forma possível. E a gente celebra e a gente comemora com os nossos artistas que pisam no nosso pavilhão cultural. Hoje, Rodolfo Lopes, e teremos um tributo a Elino Julião, Mirielle. Isso, Elino Julião. Hoje a gente procura o Rápido Jumento, a Elino Julião. Sim, a gente tem que procurar. Não é a música dele, né? É o sucesso, é a dor. Eu não quero o casamento, o nascimento. Eu quero a outra do jumento. No invento de cantar, não. Eu não sei cantar, Mirielle. Eu não quero o casamento, o nascimento. Não, amiga, vamos procurar o Rápido Jumento. O tributo acontece com a participação de Zé Hilton do Acordeon. E nós teremos aqui também um comunicador, cantor, forrozeiro maravilhoso, que participou já à noite também. O querido Lúcio Alves. Lúcio vai voltar aqui, o Veicru vai voltar aos palcos para cantar em uma ocasião para lá de especial, que é esse sábado de festa de Santana. Tudo ok? Vamos passar o som? Como é que vai ser, pessoal? Só passar o som? Teremos o nosso ouro da casa. Tem aquele ditado que é prata da casa? É, esse é ouro. Caicó não tem prata, não. Caicó só tem ouro. Ouro da casa. Rodolfo Lopes vai se apresentar. Estamos só fechando os últimos acordes ali, preparando para o nosso artista entrar no palco e trazer um show. Vai dançar forró com o Rodolfo Lopes hoje. Já arrumou a parceira para esquentar aí a costela. Está todo mundo animado. Quem está animado para dançar forró aí, minha gente? Fátima, minha linda, já está ali, vai dançar forró a noite toda. A gente está vendo muita gente sentadinha, mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho, quando a sanfona começar e ele estiver aqui nesse palco, a galera vai levantar. Aí, além de procurar o rabo do jumento, vamos procurar o forro da chinela. Com certeza. Sola da chinela, que vai ficar aí. Com certeza, Marielle. Vamos agradecer também, gente, a equipe Curtição. E eu quero agradecer imensamente a confiança de mais um ano estar fazendo parte da equipe de comunicação da Festa de Santana. Junto com você, Marielle. Obrigada, Dal. Terceiro ano nosso, Junto. Iane, Daniela e Anuã, essa equipe que desde a primeira live, aonde a gente estava, com aquele sentimento de tentar levar a vocês o melhor da festa, mas somente através da telinha da TV Curtição nas lives, enquanto a gente passava pela ansiedade de uma grande pandemia, tivemos juntos em dois anos. E neste ano, mais uma vez. Presencialmente, né? Presencialmente com vocês. Engraçado lembrar, Dal, que no primeiro ano, até ano passado também, a gente pensava, quando é que nós estaremos de novo? Estávamos nesse sentimento. Reunidos. Nesse pensamento. Vivendo novamente esse olho no olho, essa emoção presencialmente, que é diferente, né, Dalvaneira? É diferente, gente. E aí, graças a Deus, então uma salva de palmas para todos nós que vencemos a pandemia e também solidários aos que partiram e aos que perdemos nessa pandemia, que foram tantos, né? Mas graças à ciência, graças à vacina, podemos voltar aí a ter uma vida quase normal, ainda não como era antes. E também com alguns faltando, né? Com alguns lugares na mesa em falta. Mas sobrevivemos e estamos aqui com a graça de Deus e da ciência. Exatamente. Santana nos abençoando. Gente, vamos lembrar alguns momentos que estarão acontecendo, né? A gente já falou aí em alguns. Amanhã teremos o lançamento dos cordéis do concurso, né, que a paróquia realizou também. Reforçar aqui que a nossa procissão será solidária. Então, traga um quilo de alimento. Se você puder, inclusive, uma cesta básica, né? Toda ajuda será bem-vinda, né? Toda ajuda será bem-vinda. Diante de tudo que passamos, tantas famílias. Todos nós estamos passando dificuldades, né? Olha, o padre falou ali uma frase durante a pregação que me marcou muito. Nós já... Hoje, quem está aqui, provavelmente, já fez pelo menos três refeições. Sim, sim. Tem pessoas que não fizeram nenhuma. E pra quem acha que isso não acontece em Caicó, acontece. E está acontecendo muito, né? Hoje, eu trabalho com campanhas também solidárias na internet e a gente recebe cada mensagem. Recebo foto de armário lá com só um pacote de macarrão e... Quando tem, né? Então, assim, se você está sobrando, um quilo não vai lhe fazer falta. Mas vai fazer a diferença na vida do irmão que falta. Então, amanhã, mesmo que não venha, mande um quilo de alimento por alguém que venha. Quem vier que puder, traga mais de um. Uma cesta básica, como o Dalvaníria disse. Toda ajuda será bem-vinda para repartir com os nossos irmãos que não têm. Tá bom? Ok. E agradecer muitíssimo a Associação Cultural Amigos da Furiosa, Meirele, por esse apoio maravilhoso. Patrocinando os artistas da terra que estiveram conosco. Que, inclusive, deu um show ontem, né? Sim, a Furiosa que veio participar também pela primeira vez nesse palco aqui. Com certeza estará conosco em mais outros momentos, né? A parceria do Sesc, Sesc RN, com o projeto Letras e Músicas, que sem eles os nossos artistas também não estariam aqui. A Prefeitura Municipal de Caicó. E ainda, Ceridoplasti, Ligizarbi, Eletrocenter, Café Santa Clara e Frisco, Vitaquero, Sorvetes, Slup, Del Raíssa e Cali, Casa do Sertanejo, Tim MC Telecom. Também quero aqui agradecer e lembrar, nós temos as rádios da paróquia, a Rádio Rural, a 95 FM, a quem eu fiz parte desse grupo por muitos anos. Tem uma gratidão enorme. Mas queremos também agradecer a todos os meios de comunicação que estiveram conosco na cobertura, mais uma vez, da festa de Santana, né? A 106 FM, a Rádio Ceridó FM, que inclusive, neste ano, em plena festa de Santana, também comemorou aí mais um ano. E estamos nos seus 37 anos de existência, a Rádio Ceridó FM, aos meus colegas queridos da Rádio Ceridó, parabéns e muito obrigada a vocês, a todos nós, a equipe, por estarmos juntos aí, levando também a comunicação, a alegria para o nosso povo ceridóense. Só aguardar, Rodolfo, ficar pronta aqui. Já está finalizando, a galera se organizando para trazer um show bonito, menina. A vovó está ali. Cuida, mulher, que eu não quero mais ver você, não. Eu quero Rodolfo. Com certeza. Ai, vida. E aí, Rodolfo. Só passando o som. Está todo mundo muito ansioso, Rodolfo. E ele só ali no cantinho. Ó, a gente só está preparando para ficar tudo muito bonito para vocês. Vamos passar o som, ó. Eita, menina, é só o aquecimento. Tchá, tchá, tchá. Vai, minha linda, vai, minha linda. Alô, Titi Wilde. Bora, minha linda. Alô, Boba Pátio 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 Alô, bodega da Darquinha, minha amiga O cheiro Duas páginas juntas Duas páginas Duas páginas Duas páginas juntas 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 do Ibaratadé! É show, menino! Boa noite, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Que prazer imenso estar aqui nessa noite maravilhosa Agradecer o convite de Padre Alcivan Diego Agradecer também Prefeitura Municipal de Caicó Nosso Prefeito Doutor Tadeu Sejam todos bem-vindos essa noite Ela está só começando Essa canção Eu lancei ela E trata um pouco também Da minha carreira O nome da canção é Deus Abençoe Por falta de condição Em ajudar o meu pai na roça Mas sempre quis ser um cantor Debaixo do sol quente Fazer a deixada o microfone Nunca deixei de ser um sonhador Foi um tempo difícil De muito aprendizado Que hoje eu canto aqui no palco Já saí no chão de barro O meu esforço Deus abençoou O menino desacreditado estourou Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio Chama o menino Por falta de condição Em ajudar o meu pai na roça Mas sempre quis ser um cantor Debaixo do sol quente Fazer a deixada o microfone Nunca deixei de ser um sonhador Foi um tempo difícil De muito aprendizado Que hoje eu canto aqui no palco Já saí no chão de barro O meu esforço Deus abençoou O menino desacreditado estourou Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio A galera de São Tomé E um forte abraço Por falta de condição Me ajudaram o meu pai na roça Mas sempre quis ser um cantor Debaixo do sol quente Fazer a deixada o microfone Nunca deixei de ser um sonhador Foi um tempo difícil De muito aprendizado Que hoje eu canto aqui no palco Já saí no chão de barro O meu esforço Deus abençoou O menino desacreditado estourou Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio Hoje eu me orgulho Sou reconhecido no Brasil inteiro Mas foi lá no sertão Sem pisar em ninguém Que o sucesso veio É show, menino É show, menino Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Teu olhar parceiro Teu olhar vaqueiro Vem se esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar E quando eu sonhei Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto chamar Acertou meu peito Por ter o perfeito Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Evaluário Música 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 Oh, oh, oh Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Não dá difícil de me ver sem te abraçar Só estou de você perto de mim Para já, eu tomo Nosso amor começa e não tem fim É o fogo que me faz bater O desejo de querer não mais parar Enquanto o coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Alô, meu prefeito Gilson Forte abraço Vá dançar para o roguê-pô A todo momento lembro de você Tenta esquecer a minha parte, mano Abre tua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar, é paz Sem o teu carinho não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Se eu vejo de mel, olha e puder Meu corpo carente, muito sedutivo Por irreverência, mas ficou na gente A marca do amor O que mais quero é dormir em teus braços E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Vai chegar o dia de eu tocar lá novamente, não é? É chão, menino! É chão, menino! Quando o clado do sol vai desmontando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do poleiro, do que tal canta o galo? Bota a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que traz seu coração Esforrói a seixa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu aviso, você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Exhomini! A guitarrinha do cocó, vai cocó! Nos braços e uma morena Gose por um belo dia Ai já me lembro do cenário de amor O lampeão acesa, o guarda-roupa Os cacarados, o amassador Embaixo tem um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede nobida na balança O cantinho da cama O rádio a meio volume Esse belo forte abraço velho Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho mambo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita brilha E a lua maladrinha pela brechinha da telha Clédio, beijo, beijo Clédia Josi, beijo, Josi Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho mambo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita brilha E a lua maladrinha pela brechinha da telha Fotografando no cenário de amor Nos braços e uma morena quase morro Melodinha Ainda me lembrou meu cenário de amor O lampião aceso, o ar, roupa escacarada O bicheteio amassado de baixo E o matão Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Do cantinho da cama O rádio mambo de caçador Cheiro de amor e de campo me perdoa Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Pela brechinha da telha Fotografando no cenário de amor Olha no ar e cheira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho amor de caçador Que tentação E a morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando no cenário de amor O meu avimentar que não seja E a mais me beijando feita abelha O meu avimentar que eu tô far acontecendo O meu alimento De 축itude do nem cega com bazidade O meu avimentar que eu tô amar O meu avimentar O meu avimentar que eu tô bright A�rijuíza eu tô bright A 향상 daON importante E a segunda parte Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Quem sabe canta, vai! Ah, diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão É show, menino! É show, menino! É show, menino! Cheiro, nega Pra derramar em você Pegue teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Feche teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E tocando o belo chave Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se põe a lua cheia A Joalim uma vez Tamo junto, meu irmão Forte abraço! Seu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Seu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Seu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver De traseiro pra deixeiro, nega Pra derramar em você Pegue teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Feche teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E tocando o belo chave Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Seu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Seu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver A Jó Lima Vendo Um forte abraço pra você, meu irmão A Jó Lima Vendo Daqui a pouquinho tem a participação toda especial aqui do Vaquerinho O Vaquerinho já se encontra por aqui? Alô, Vaquerinho, tamo junto O Vaquerinho já se encontra por aqui do Vaquerinho O Vaquerinho já se encontra por aqui do Vaquerinho O Vaquerinho já se encontra por aqui do Vaquerinho Barada, salva, barada, salve, meu povo É festa de Santana Numa tarde bem trechonha Gato muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiá Não vem mais a boiá Tá dolente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Eeeh, gato muge Bom vaqueiro nordestino Morque sem deixar tuchão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantável e vão Tengo lengo, 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 tengo l A chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eeeeeee! E aí, adiós! Estou na sua porta! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Forró, é cru! Foi o forró, pra cá no caí gó, ninguém botou Forró, a nostalgia é que forró, pra cá no caí gó, ninguém botou Forró, botou, ninguém botou, no forró, botou, ninguém botou Seu Malaquias e Maria Benta Mas ele me mata que sobeu na pimenta Zé Cachanga, era um tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou, não forro, botou 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 Alô, fale só, chega cá, meu fim Tinha pra maniquias convidados, 17, 7, 7 Tá enganado, 17, 7, 7 Tá enganado, 16, 7, 7 Tá enganado, ninguém botou, não forro, botou 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 Oh, mana, deixa eu vir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu vir pro forro, botou Vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu vir Oh, mana, eu não vou só Alô, Glácio, Alíma, cheiro Vem pra cá do Caicó, no forro, botou Vem pra cá do Caicó, no forro, botou Vem pra cá do Caicó, no forro, botou Vem pra cá do Caicó Uh! Uh! Quem tem uma viola Só chora se quiser no chique Só seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser no chique Só seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A força do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Bota pra cima menino Bota pra cima menino Bota pra cima menino Eu amei demais O que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais O que bem me faz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quando a gente era feliz Tudo é solidão ultimamente Que saudade quando veio que eu te fiz A música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e um Chielo, beijo pra você Tudo já passou Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quando a gente era feliz Tudo é solidão ultimamente Que saudade quando a gente era feliz A música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e um No rádio não parava de tocar E não parava de tocar Eu recordo muito aquele tempo Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu recordo muito aquele tempo Música Bora Mário Forró no sul, tem loura, catarinense, gaúcha, pararás Poça jasminas gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da maquejada, não sempre querendo mais Forró no sul, tem loura, catarinense, gaúcha, pararás Poça jasminas gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da maquejada, não sempre querendo mais Vamos juntar nossas forças, ai, ai, ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada É porra e maquejada, junto com o bandeirão E vamos juntar nossas forças, ai, ai, ai De coração pra coração, ai, ai, ai Orgulho não vale nada É porra e maquejada, junto com o bandeirão Quando escuto uma canção de teixeirinha Minha garganta chega na hora Ninguém segura a poesia na puta Na voz de chitãozinho e chororó É Cezé, é Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzaga É o sul e o nordeste se encontrando Forrazão e paquerando Coração com coração Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração Orgulho não vale nada É porra e maquejada, junto com o bandeirão E vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração Orgulho não vale nada É porra e maquejada, junto com o bandeirão É show, menino Eita coisa boa, meu povo Bom demais estar aqui com vocês Bom demais Minha gente, não sei, e aí Mas aqui tá quente, tá pegando fogo, viu Rapaz Sei, cai dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor de coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim Quem sabe, quem sabe, quem sabe, cantam lá E de uma coisa O meu olhar Na hora que E de uma coisa Fique certa, amor Vai, vai O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Joane, eu cheiro pra você Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor de coração na mão Cabeça, dor de coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Galera de São Bento E um forte abraço A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Coisa boa e namora Coisa boa e namora Vai, 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 vai Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se aveste não Que a larga da racheja até o dia que cria asas Se aveste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se aveste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se aveste não Toda a caminhada começa com o primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inestoravelmente chega lá Se aveste não Observe quem vai subir tua ladeira Seja a princesa sim Então, filho, forte abraço, esposa, beijo Pra ir mais alto vai ter que suar São vocês lá Coisa boa é na hora Eu não preciso de você Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera A sorrida que eu sei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela bênção Juro por Deus que eu não encontrei você, majão Cartal na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu, coxa, tirelheiro de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe, machucando, provocou a minha ira Só cora na cintura, vela, minha macabira Quem é você pra derramar, vou me acusar Eu me criei Eu vi do toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o sol do navadeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Moreno os becos do meu velho vassoura É show, menino! Amar seu gefez Eu mudo de casa, caso você mude E mel não use, sombra não coloque Seu roxo é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corpo e nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Mas não é as pulseiras e brincos Pra que você usa joia E essa joia é você Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo E a outra pessoa não me apaixonar O que você usa joia E a outra pessoa não me apaixonar Para a Tecla Luiz, que ela está nos assistindo ao vivo pela TV Curdição. Alô, Tecla Luiz, Geraldo. Então, Nirene, minha mãe, que não veio, ficou doentinha e está em casa nos assistindo. Amo muito, amo muito vocês, muito. Só quem está tomando uma, levanta o copinho para cima aí, só quem está tomando uma. Eita, galera, essa aqui é para vocês, especialmente quem levantou o copo. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite. Alô, Padre Cleber! A flor do amor, vem com outro amor, e a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor, na boate azul. E a dama da noite, me chamar comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, só assim de novo, tive que sair. E aí? Saí-me. Muito vagamente me lembro o que estou. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher. A flor da noite, na boate azul. Alô, Alexandre, curta o som! Você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais procuro, pra sempre esqueça. Posso fazer com a vontade, atender seu pedido. Mas esquecer a bobagem é tempo perdido. E aí? Ainda ontem. É lendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade. Mato esse amor, não me mata o ciúme. Eu te, eu te, eu te, eu te, eu te amo. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não ama. Mas você não merece tanta amor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, fui rico de amor e hoje estou tão só. Vai, cocô! Vai, cocô! Vai, cocô! Vai, cocô! Vai, cocô! Vai, cocô! Gott möpir, cara! Eu te, eu te amo. Quanto, amor e eu te espanhol Essa daqui também todo mundo conhece Quero que vocês cantem comigo Tava tão trichonha quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Pois é somente ela que me satisfaz Amélia! É somente ela que me satisfaz 75 É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe, não existe, eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quem sabe, canta o bar Ah É o amor Ah É o amor 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 Amélia! Só quem tá feliz! Está feliz! Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, faz assim ficar melhor Tô na luz e eu te cair dentro do corrom Curtir uma ressaca que o pole tá seguro Sem contar com os beijinhos, chocadinho atrás de um muro Tem boi da linha, tem, tem, tem que chuva, canibá, pica, sopeu, pica Tem boi da linha, tem, 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 tem que chuva, canibá, pica, sopeu, pica Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Alô, Amélia, beijo em você Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, parreia com mais de mil Velocê nossa, tira de granadeiro E a moçada do terreiro, vira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, parreia com mais de mil Velocê nossa, tira de granadeiro E a moçada do terreiro, vira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira, né? Tamo em café, sempre na mesa E a moreninha pra sempre, que é uma alegria Quando for no outro dia, tem mochada com você mesmo Alô, Josi! A turma de Campina Grande, um forte abraço! Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo O candeeiro se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou e o forró continuou Ó meu amor, não vai embora, vou pique mais um bocadinho Se você for seu dedo e chora, vou dançar mais um tiquinho E quando eu entro numa barra, eu não quero sair majão Eu vou até quebrar da marra, é só me pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar da marra, é só me pegar o sol com a mão É gente, eu queria fazer uma foto aqui bem bacana Uma foto pra gente registrar esse momento Sábado de festa de Santana, Thalisson Eu queria agradecer o carinho de todos vocês E registrar esse momento pra eu publicar lá no Instagram, no Facebook Agora eu queria que todo mundo levantasse o bracinho pra cima Aqui na frente, aqui na lateral, lá no fundão Galera, todo mundo o bracinho pra cima E segura lá em cima, segura lá em cima Segura lá em cima Obrigado minha gente, muito obrigado Só tenho que agradecer o carinho de vocês Obrigado Padre Alcivan pelo convite Obrigado Diego Obrigado a Prefeitura Municipal, doutor Tadeu Associação Acafe, muito obrigado Bruno Toda a galera aí Pessoal, a próxima atração Eu sou fã dessa pessoa, desse sanfoneiro que vai vir tocar aqui Simplesmente eu considero ele, depois de dominguinho Depois de dominguinhos O melhor sanfoneiro da face da terra Ele vai vir tocar aqui, daqui a pouquinho Eu também vou assistir o show dele Zailto do Acordeão Eu queria que todo mundo recebesse ele com muito carinho De braço aperto pra continuar essa festa Porque Zailto é fora de sério É sem comentários Olha Ivanildo, Edson Valeu minha gente, um cheiro no coração de vocês Obrigado O caminheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou Anderson O caminheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou Meu amor não vai embora Vou pique mais um bocadinho Se você fosse um nego, chora Alcança mais um tiquinho E quando eu entro no afar Eu não quero sair mais, jão Eu vou até quebrar da marra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar da marra E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Brigado Viva Santana de Caicó É show em mim E aí 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 E aí